Nós vamos falar um pouco mais de um tema já abordado várias vezes aqui no Bom Dia Produtor, que é o conceito do boi 777. Vamos lembrar um pouco desse conceito? É o seguinte, o bezerro é desmamado com 7 arrobas, ou seja, 210 quilos. Na recria ele ganha outras 7 arrobas e na fase de terminação, na engorda, ele ganha mais 7 arrobas. Então a ideia é abater um animal, um bovino, com 21 arrobas, nessas três fases, cada uma com 7 arrobas, numa idade adiantada, ou seja, um animal precoce sendo abatido com 21 arrobas. Esse é o conceito do boi 777, desenvolvido na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, a APTA, que fica em colina no interior do estado de São Paulo, pertinho de Barretos, a capital do peão, a festa do peão. E eu estou aqui com o João Pedro para a gente falar desse conceito, embora não novidade aqui na nossa programação, mas ainda não muito difundido na prática, não muito adotado na prática em muitas fazendas. Mas muita gente já começa a fazer isso, João, porque está entendendo que a pecuária moderna, a pecuária lucrativa, ela precisa passar por esse estágio de excelência, de você abater um animal mais pesado, com qualidade de carcaça, numa idade adiantada. É, senhora. Você, esse modelo de produção, o 777, ele privilegia a questão de tecnologia, ou seja, você para produzir um bezerro para desmamar com 7 arrobas, você tem que ter uma vaca em boas condições, tem que ter uma vaca durante todo o período de gestação, bem alimentada, bem nutrida, para que esse animal consiga criar todas as suas células, toda a sua estrutura, para que quando nascer ele tenha um bom desempenho. A partir daí, quando ele nasce, você tem que ter todos aqueles cuidados que tem que ter com o animal, ou seja, vacinas, maneiras sanitárias, etc., para cuidar, tratar o umbigo e tal, para que não haja nenhum fato que possa prejudicar o seu desenvolvimento. Lógico, você consegue, e sempre uma variável constante, em qualquer momento, um bom pasto. Ou seja, nós temos que ter um bom pasto, porque aí é a maneira da vaca conseguir nutrir bem o bezerro, o bezerro começar a pastar mais cedo e conseguir desenvolver o seu sistema ruminal. Então, o que acontece? A hora que você tem um bezerro com 210 quilos, hoje, mesmo que ele não fosse até o fim do processo, já é um passo importante, porque é um bezerro valorizado, é um bezerro que tem um preço melhor, é um bezerro que é disputado. Bom, eu vou até o fim, eu vou recriá-lo. Na recria, você não pode ser o que acontece hoje, a desmão e lago bezerro, qualquer pasto lá, pasto rapado. Não, você tem que alimentá-lo bem, para que ele possa aproveitar esse embalo que ele já tem, um peso inicial bom, e completar as 14 arrobas em 14 meses, ou seja, 7 mais 7. E a terminação, nesse período, o que é importante nesse projeto da APTA, é que nós sempre fizemos entrevista ou com o Flávio ou com o Gustavo, ele mostra o seguinte, olha, a tecnologia que nós fizemos serve para qualquer produtor, isso é o mais importante, ou seja, é uma tecnologia ampla, democrática, que você, eu tenho 100 cabeças, eu tenho 200, eu tenho 5 mil, qualquer, independente do tamanho, você adapta o sistema para a produção dele. Nesses dias de campo que eles fazem lá, acho que é bianual, vai ter um agora em agosto, novamente, ele reúne mil. Esse evento é chamado de Beef Day. Beef Day. O ano passado deu mais de mil produtores, pecuaristas, técnicos, foram lá. Ou seja, é uma tecnologia que está pegando em todo o Brasil, por quê? Porque você consegue aumentar de forma exponencial a produção de carne apurectária. Você parte, às vezes, de uma pastagem ruim e tal, começa a preparar melhor o pasto, parte já para uma genética melhor, manejo, rotação, suplemento no coxo, todos esses trabalhos que são propostos pelo manejo 777, e você consegue pular de 3 para 15, para 18 arrobas por hectare. Ou seja, aí a pecuária passa a ser competitiva também com grão. Ou seja, porque hoje você fala, a pecuária está ruim, eu vou partir só para grão. A pecuária pode ser tão competitiva, inclusive, se você unir as duas coisas, o grão com a pecuária, aí você fica mais competitivo nas duas pontas, tanto no grão como na pecuária. E o importante desse trabalho é que é um trabalho que, hoje, desses eventos, todos os grandes eventos que no Brasil, da Coan, da Scott, todo mundo, geralmente o Flávio ou o Gustavo são convidados. E a gente vê por parte dos pecuaristas, nós que vamos sempre cobrir esses eventos, você vê por parte dos pecuaristas uma atenção, eles se interessam por fazer isso. Isso é muito positivo. Ou seja, nós estamos fazendo uma revolução na pecuária brasileira. É, é verdade. Bom, nós tocamos esse assunto aqui também para dizer que, em maio agora, nos dias 22 e 23, portanto, pouco mais de um mês, Biftec, que é uma empresa especializada em confinamento de bovinos, realiza em Campo Grande o confinar. Todo ano, nessa época do ano, nessa época, maio, nós temos o confinar, que reúne pesquisadores, professores, técnicos e muitos produtores rurais interessados nessa modalidade de engorda no coxo. E no lançamento, perdão, no confinar de 2018, que você vai, inclusive, ver conosco aqui na nossa cobertura, será feito o lançamento do livro Entendendo o Conceito do Boi 777. Os pesquisadores da APTA, doutor Flávio Rezende e Gustavo Rezende, estarão aqui, são dois dos principais idealizadores desse conceito, não é, João? É, hoje... O livro será lançado aqui. É, e eu achei importantíssimo, você está até comentando com você fora da entrevista, que vou comprar um para botar na minha cabeceira lá. Na hora que for tomar chimarrão de madrugada, eu vou pegar lá uma lida, o que eu posso usar durante o dia, na minha atividade. Eu sou um pequeno criador de gado. Então, eu acho que esse livro, com certeza, é um livro que todo produtor, todo bom pecuarista tem que ter na sua estante lá para dar uma lida. Porque sempre são assuntos, são pontos que sempre têm condições de estar replicando na sua atividade. No seu caso, João, o Boi 777, você já começou a trabalhar para adotar esse conceito? Não, eu... Você não faz a engorda, eu faço. Não, não, não. O bezerro eu vendo, a fêmea eu seguro. Eu estou conseguindo produzir novilhas com bom peso, 14, 15, arroba, com menos de 24 meses. É nessa linha, ou seja, a parte do animal que foi bem alimentado na barriga da vaca, ou seja, o feto que foi bem desenvolvido, desmamou, a gente não procura não sofrer nenhum impacto e restrição alimentar, suplementa. Quando o milho estava barato, usava muito milho moído, misturado com mineral, naqueles coxos plásticos, barato, tem uma operação barata, não requer tanto investimento. E você vê o animal, a formação do animal, ou seja, essa fêmea quando foi para o abate, ela foi um animal bem acabado. Até perguntava para o pessoal do frigorífico se tinha uma boa cobertura. Eu falava, não, tem uma boa cobertura de gordura. Ou seja, é um animal bem feito, pronto, e quando fica pronto para o abate, é um animal que tem uma carne macia, uma carne bem, uma cor vermelha, uma boa textura, um sabor. Ou seja, quando a gente produz um animal desses, não é apenas por questão de peso, por questão de carcaça, mas também por qualidade. E isso é um ponto importante. Toda a tecnologia hoje da pecuária de corte, ela tem que levar em conta o interesse daquela pessoa que vai comprar essa carne. Seja aqui no Brasil, seja lá fora. O Brasil tem, lá fora nós temos que disputar mercado de carnes de gourmet, carne de maior valor agregado. E nós temos condições, por que não? Nossa carne é tão boa igual a australiana, é tão boa igual a uruguaia, desde que produzido num sistema igual ao 777. Ou seja, um animal abatido com uma boa cobertura, com uma boa carcaça, com menos de 24 meses. Ou seja, é lógico que esse animal vai ter todas as condições de disputar uma carne em qualquer país do mundo, seja Austrália, seja Uruguai, não tem dúvida nenhuma. E a grande vantagem do Brasil, que nós temos que usar isso como fator de divulgação, é que nós produzimos em cima de capim. Então o ruminante é um animal... É um valor muito importante. É lógico, além de todas as questões de sustentabilidade, etc., é questão do animal. É um animal que a natureza selecionou para consumir capim e transformar isso em proteína, em alimentos de alto valor proteico. Então, a hora que nós usamos o capim durante 90% do ciclo dele, só em alguns momentos colocamos alguma fonte ou proteica ou energética como suplemento, você consegue ter um animal com esse acabamento, com essa característica e, principalmente, você parte, aumenta de 3 a 4 arroba por hectare para 10, 12, 15 arroba. Ou seja, você garante a sustentabilidade, tanto do ponto de vista econômico, tanto do ponto de vista ambiental.